Mehmet Akin Fala Kurt encerrou a sua carreira de ator em 2014, depois de atuar na série Emanet. Desde então, ele leva uma vida discreta, apesar das polêmicas nas quais ele se envolve e a tentativa da imprensa turca de criar histórias sobre o ex-ator. Faz algum tempo que Mehmet deixou a cidade e se mudou para o interior da Turquia. Atualmente, ele mora sozinho em Antalya, na aldeia de Cache, aonde construiu a sua casa. E hoje você vai saber algumas curiosidades sobre o ex-ator, que até hoje é lembrado com carinho pelos fãs. Mehmet nasceu no dia 23 de julho de 1979. Atualmente, o ator tem 42 anos e é do signo de leão. Nos anos 90, ele começou a trabalhar como modelo e a beleza de Mehmet chamou a atenção. Em 1998, ele ganhou os títulos de modelo mais promissor e príncipe da Turquia. Em 2001, ganhou o título de melhor modelo da Turquia e melhor modelo do mundo. Em 2002, como a maioria dos modelos da Turquia que estão em evidência, Mehmet virou ator. E seu primeiro trabalho na TV foi a série Kiri Kayanah, no qual interpretou Ali Kermun. O trabalho mais conhecido do ator no Brasil é a série Sila, que foi exibida na Turquia entre 2006 a 2008, na emissora ATV. Aqui no Brasil, a série foi exibida na Band em 2016. O personagem Boran marcou a carreira do ator e é lembrado até hoje. Depois de encerrar sua carreira, Mehmet comentou como era sua vida de ator. Abre aspas, na Turquia, as novelas são consumidas, de certa forma, como fast food. Enquanto uma novela está no ar, você certamente não pode andar na rua. Lembro de uma situação no qual eu estava esperando no carro, na fila do pedágio. De repente, o veículo foi cercado por muitas pessoas. 50 pessoas ao meu redor, sem exagero. Elas cercaram o carro e começaram a bater no vidro. Alguém tentou empurrar uma criança pela janela do carro. Fecha aspas. Em 2020, o ator foi questionado se voltaria a atuar. Abre aspas, ofertas sempre estão chegando, mas acho que não vou mais voltar a atuar. Fecha aspas. Segundo a imprensa turca, os mandadores da aldeia dizem que Mehmet não fala com ninguém. E ele passa a maior parte do tempo trabalhando nas linhas e no jardim. Sobre a vida pessoal do ator, não temos muitas informações, ainda mais nos últimos anos. Quer saber mais sobre filmes, séries brasileiras, espanholas, turcas e mais conteúdo sobre esse universo? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!